Dia de festa no projeto Nova Canaã. Depois de anos estudando dentro da fazenda, estes jovens galgam hoje um novo degrau na escada da vida. É dia de formatura, de celebrar a esperança e o sonho de um futuro melhor. Eu, Danilo Manha, tive a honra de ser o mestre de cerimônias desta turma. E tudo aqui foi pensado para ser uma noite inesquecível. A música marca o início da cerimônia. E os jovens e seus familiares trazem no rosto a expressão do orgulho ao vencerem mais uma barreira. Ah, é muito orgulho, muito. Eu estou até emocionado, né, de estar nesse dia tão glorioso, uma festa linda dessa. E eu só tenho que agradecer a Deus, primeiramente. E segundo o projeto Nova Canaã, que me dá o prazer de ter ele como aluno do projeto, e é um aluno que sempre me deu o prazer e, desde meses depois daqui, só melhorou. A minha filha, como entrou aqui com dois anos e nove meses, e está até agora, ela tem 15 anos, e entrou, foi o momento que eu mais precisei. Cada um olha convicto em direção ao futuro. Prestam atenção nas palavras. E quando recebem o diploma, deixam escapar aquele sorriso de orgulho. É uma coisa muito especial, uma coisa grande. É um dia que eu vou sempre lembrar na minha vida, até o último dia da minha vida, eu vou lembrar desse dia, foi um dia muito especial. Depois de cumprir a missão como mestre de cerimônia dessa grande formatura aqui em Recê, chegou o momento da festa. Olha, os alunos, os familiares, todos eles já caíram na dança. E a gente que não é de ferro, também vai pra lá. Hoje é um dia muito importante na nossa vida, na vida aqui dos alunos. Essa turma que passou aí pro ensino médio. Então hoje foi um dia muito importante nessa formatura. A gente queria parabenizar todos eles, dizer que pra nós o Instituto Ressol é uma honra poder fazer parte de tudo isso e desejar que 2014 seja maravilhoso e com muito sucesso. Foi mais uma etapa vencida dentro do Projeto Nova Canaã, onde o trabalho e a dedicação de cada profissional colaborou para que hoje novos cidadãos e cidadãs pudessem se formar. E aí